O compartilhamento de dados por meio do Open Finance é hoje uma realidade para os bancos. Os bancos querem fazer muito mais. Mas como fica a questão regulatória? Como fica a questão da Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é um tema muito importante e crítico. Eu acho que tem dois momentos na questão da abertura do dado. A origem do dado é muito importante. E como alguns bancos têm muita coisa ainda no físico, eles precisam traquear isso. Então é muito importante garantir que as empresas que têm legados, e como tem muitas empresas que têm milhões e milhões de dados em legados, comprovem a origem dos contratos, comprovem tudo para conseguir fazer uma transferência de compartilhamento mais segura, garantindo que eles tenham a detenção do dado. Com relação ao LGPD, como é que é essa questão da digitalização de documentos? Há documentos com dados sensíveis, de novo entra a LGPD. Como fazer isso? Eu acho que, de novo, tem dois momentos na questão da digitalização. A primeira é quando, às vezes, já nasce o onboarding digital. Hoje, o Banco Central e outros órgãos já têm algumas regras de como fazer a digitalização e o que é permitido como assinatura digital válida. Essa é uma primeira coisa. E a outra coisa é a transformação de dados antigos, de contratos que são físicos ainda, alguns ainda até têm em função da norma de Banco Central e outras regulamentações. E aí, nesse caso, é importante contar com empresas que façam a consultoria para saber por quanto tempo esse contrato pode ser digitalizado, como ele tem que ser digitalizado, porque existe toda uma norma de como tem que subir isso, a qualidade da imagem, os protocolos que você usa e como você protege esse dado depois que ele sobe para um cloud, por exemplo. E a minha pergunta é, as empresas estão em estágio avançado desse processo de digitalização de documentos? As empresas estão cientes da necessidade? Qual é o grau hoje de maturidade? Eu poderia te separar em algumas coisas. Eu estou cuidando hoje da América Latina, nós estamos em uma empresa global. Olhando o mercado financeiro brasileiro, ele é muito avançado, comparado a vários mercados. Então, estamos em um ritmo muito acelerado de transformação digital no Brasil. Olhando o Seguradora, nós temos uma legislação muito pesada ainda, que ainda tem uma questão de transformação digital do legado. E olhando outros mercados, ainda está um pouquinho mais atrás, precisando fazer, além do legado, um onboard digital um pouco mais eficiente. Essa é uma grande dificuldade, porque tem muitas empresas de outros mercados que passaram por várias fusões. E essas fusões têm muitos sistemas de diferentes fontes. E fazer a junção disso agora, que vai ser muito crucial, para quem manteve isso sem fazer a junção, é o calcanhar de aquilo de alguns setores. Essa é a maior dor, principalmente nesse momento de fusões e aquisições em vários segmentos, é entender. Desculpa, você precisa entender como veio aquele dado para você. Aliás, no nosso caso especificamente, nós estamos fazendo bastante trabalho em algumas empresas, ou que estão deixando o país, em alguns setores, ou outras que estão sendo vendidas, porque eles precisam comprovar a origem dos dados para quem está sendo comprador. Nessa questão de novo, da origem dos dados, o Brasil, você falou que o segmento financeiro está avançado. Outros segmentos estão em linha com esse avanço. Qual é a maior dor hoje nesse processo de digitalização? Eu acho que a maior dor, para mim, pelo que eu tenho visto em vários mercados, é em relação à transformação do que tem no legado. E aí fazer, a partir de agora que o legado está resolvido, e tem muita coisa no legado, são anos e anos e anos, em algumas partes a legislação exige até 20 ainda anos de físico. Essa parte, para mim, é a principal dor. A segunda parte é, a partir de agora, do D0, com vários sistemas que nós temos, como que a gente consegue fazer a integração disso e garantir que daqui para frente estão sendo feitas? Porque, em alguns casos, a digitalização está virando uma nova caixa que você coloca na prateleira e a pessoa não consegue acessar. Por isso que vai ser importante as empresas terem uma plataforma de gestão do conteúdo que você consiga correlacionar informações de imagens, PDF, vídeos, áudios, uma plataforma que você consiga buscar isso e gerar informação. Hoje, o que a gente tem tido de muitos projetos são empresas pedindo, olha, eu contratei isso do onboard digital de uma empresa, estou contratando isso, fiz a transformação digital no passado aqui e tenho esse dado do meu call center, por exemplo. Como que eu faço para isso tudo estar conectado no profile do meu paciente, ou do meu cliente, ou do meu consumidor? Depende do tipo da empresa. Então, a gente tem ajudado a fazer essa integração. Então, quanto mais sistemas você tem, é mais complexo você conseguir fazer uma transformação digital plena.